Olá, caseirinhas e caseirinhos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Primeiramente, muito obrigada por estarem aqui, viu? Se você está chegando agora, você está no canal Caseiro, Cozinha da Paula, e eu sou a Paula Lopes, e que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Gente, hoje eu vou fazer aqui um manjar clássico de ameixa, que é uma delícia, né? Além de ser clássico, também é uma receita clássica para você estar incluindo aí nas suas receitas de final de ano. Vamos lá? Gente, hoje eu não coloquei nada em potinho, tô otimizando meu tempo aqui, tô otimizando meu espaço, então, mas o importante é que você entenda, né? Então, vamos lá. O que eu vou usar? Aqui eu tenho uma xícara e meia de açúcar, já coloquei até na panela. Aqui eu tenho um pouquinho menos que meia xícara de ameixa, a minha tá seca, a sua pode estar em calda sem problema nenhum, tá bom? Um pouquinho menos que uma xícara, mas pode até ter mais, viu? Aqui eu tenho meio litro de água, esses vão ser os ingredientes da calda. Agora, para o manjar, eu vou estar usando meio litro de leite, uma caixinha ou latinha de leite condensado, uma de creme de leite, um pacote de 100 gramas de coco ralado e um vidrinho, eu não sei quantos ml tem ali, mas eu já vou ver, um vidrinho de leite de coco e quatro colheres de sopa de amido de milho, que a gente pode estar usando um pouco mais ou um pouco menos, dependendo da qualidade, da textura do seu, tá? Então, além daquele leite que eu vou estar usando meio litro para o manjar, eu vou estar usando também um pouquinho a mais para dissolver o nosso amido. Então, eu vou começar aqui com a calda, para ir adiantando. Vou só colocar a água aqui nesse açúcar e as minhas ameixas. Colocar aqui, gente, eu dou uma mexidinha agora, se você estiver vendo algum cisquinho pretinho aí, gente, o meu açúcar, como você já sabe, é um açúcar cristal, tá bom? Ficou uma ameixa ali, deixa eu resgatar ela. Então, tá aqui, eu já coloquei a minha ameixa, o açúcar, eu só vou mexer essa calda nesse momento e não mais. Não mais. Então, tá aqui, já tô adiantando porque agora esse açúcar vai derreter um pouquinho aqui na água. Vou tampar a nossa panela e deixar quietinha. A calda tá lá descansando, eu já dissolvi aqui o meu amido de milho, já medi o meu leite e coloquei aqui o leite condensado na panela. Então, agora, ó, eu vou agregar o leite, o leite de coco, eu falei que ia ver quantos ml tem aqui, né? São 200 ml, gente. E o coco ralado. Todo esse coco. E agora, eu só vou mexer isso aqui e levar pro fogo. Eu tô deixando de lado ali, ó, já começa a dar uma misturinha cheirosa aqui que você não faz ideia. Dá até pra pingar. Você pode até pingar aqui umas gotinhas de essência de baunilha, tá? Então, só vou agregar aqui e levar pro fogo. Tô deixando separado, gente, o creme de leite que eu vou pôr no final e o amido de milho. Ah, por que que você já não coloca o amido de milho aqui como a maioria das receitas? Porque, gente, eu acho uma perca de tempo a gente ficar lá mexendo esse amido. Porque esse leite, eu posso deixar ele aqui quietinho, enquanto eu vou fazendo outras coisas e depois engrossar com o amido de milho. Se eu coloco ele aqui no começo já, eu não posso parar de mexer em momento algum. Então, é isso. Então, agora eu vou levar tudo pro fogo. Coloquei ali a minha calda das ameixas em fogo baixo, tá bom? Aquilo ali eu não vou ficar mexendo. E aqui, como eu já agreguei bem, também não tem necessidade de eu mexer o tempo todo. Mas, de vez em quando, eu venho e dou uma mexida. Eu gosto de espaço pra quando eu vou fazer alguma coisa com amido de milho, tá? Então, eu peguei uma panela maior. E a hora que isso aqui estiver fervendo, eu volto. Gente, eu achando que tava gravando, eu tinha apertado pra tirar foto e tava ali, sabe? Achando que tava gravando e não tava, era nada. Mas, deixa eu te contar o que que aconteceu aqui. Olha, a calda tá ali reduzindo ainda. E como esse creme quis ferver antes da calda, o que que aconteceu? Eu desliguei o fogo pra ver se os dois acabavam no mesmo tempo. E deixei aqui a panela em cima da chama do fogão. E ele começou a grudar o coco embaixo e eu não percebi. Então, esses pontinhos escuros que você tá vendo ali, ó, foi um coco. Que dourou naturalmente. Gente, tá grosso de coco e leite de coco. Aí, o amido, a hora que eu coloquei a metade daquele que eu tinha dissolvido ali, é que eu achei que tava gravando e não tava. Só que eu já percebi que eu não vou ter que usar todo ele, ó. Só o coco e o leite de coco já tinha dado uma engrossada nisso aqui. E como eu não cozinhei esse amido antes, agora eu já liguei o fogo novamente, tá? Como eu não cozinhei o amido antes, agora eu vou pondo ele aos poucos aqui. Já abaixei o fogo e fico aqui, cozinhando ele até eu ver que ele tá no ponto que eu quero. Ai, que dó que meu coco pegou. Mas ficou tão saboroso, gente, que se eu quisesse fazer, se eu quiser um dia repetir isso, eu não consigo. Ó, aqui ele já estaria quase, quase no ponto. Eu vou pôr mais um pouquinho, por quê? Porque ainda vou colocar o creme de leite, que vai dar uma amolecida, né? E a calda, gente, eu vou querer o meu realmente bem, bem molhado de calda, bem caldoso. Se você quiser fazer menos, você pode fazer menos. Ó, aqui já, às vezes a gente faz as coisas com uma mão só, né? É onde acaba se perdendo um pouquinho. Tá vendo que tá querendo pegar o fundo da minha panela mesmo em fogo mais baixinho? Eu vou pôr só mais um tiquinho, porque depois que eu colocar o creme de leite, ele vai soltar. Mas aqui já tava no ponto. Aí tá um vento aqui entrando pela janela que tava quase apagando o fogo. Ó, o ponto já tá bom. Ele tá bem... Ó, tá vendo a consistência? Olha quanto coco, gente. Olha quanto coco. A consistência dele já tá boa. Eu não quero ele muito pesado também, porque depois que ele esfria, né, gente, ele já vai... Ele já vai endurecer mais. Então eu vou só mexer aqui mais uns dois minutinhos pra esse amido acabar de cozinhar. Tá gostoso demais, você tem que saber. Só você fazendo aí, né? Bom, mas se quiser vir aqui também, é só combinar que eu faço pra você, tá bom? É. Aquele coco que pegou ali só não vai ficar tão branquinho, mas... Tá de um sabor espetacular. Ó, a gente nem vou parar. Já cozinhou aqui o meu amido? Agora eu venho, vou desligar o fogo. Desliguei o fogo aqui, eu acrescento o nosso creme de leite. Se você, por acaso, não quiser colocar o creme de leite, você deixa ele um ponto a menos do que isso aqui, tá? O meu ficou bem durinho. E tá pronto. Só agregar tudo aqui e tá pronto. Como eu quero ele bem cheio de calda, também a calda já tá saindo. Ali eu já separei uma forma que eu também tava mostrando pra vocês e achando que tava gravando e não tava. Não precisa molhar, não precisa fazer nada com a forma. Só vou acabar de agregar aqui, gente, e volto pra gente finalizar. Deixa eu conferir se eu tô gravando, né? Olha, gente, aparentemente minha calda tá pronta. Eu não quero ela muito grossa. Então ela tá pronta. Aí vai ficar do seu gosto. Vou desligar o forno. O meu creme tá ali cirando um minutinho. O forno não, né? O fogo. Vou desligar o fogo e venho com ela direto aqui nessa forma. Ai, que delícia. Gente, a combinação de ameixa com coco é maravilhosa, né? Agora eu só vou espalhar aqui, ó. Vou espalhar minhas ameixas. Se você quiser guardar aí umas duas ou três pra depois, na hora de você desenformar, caso não fique muito do seu gosto, pra você decorar de uma forma mais especial, aí você fica à vontade. Então tá, meu creme esfriando ali, vou deixar uns cinco minutinhos assim. Ele não precisa tá frio, gente. Só perder o ponto de fumaça, tá bom? Enquanto isso, a calda também dá uma esfriada aqui. A calda deu uma esfriada ali uns cinco minutinhos. É cinco minutos, gente. Ó, só você mexeu e não sai mais fumaça, já pode enformar. Gente, como isso é gostoso, né? Ó, tá aqui na forma, tá mole, né? Então, o certo agora seria eu deixar por umas três ou quatro horas na geladeira. Como eu tô gravando outro vídeo pra vocês e quero acabar esse aqui pra liberar a memória do celular, eu vou pôr no freezer e eu creio que aproximadamente daqui uma meia hora já vai tá prontinho pra desenformar. Gente, ó, você pegou a forma, ela tá bem geladinha, agora eu vou vir com a faquinha aqui do lado, eu acho que nem precisava. Pedi pro filho aqui segurar o celular pra mim, pra eu poder desenformar juntinho com você. Eu vou passar a faquinha aqui por uma precaução. E agora eu venho na vasilha que eu quero. Não sei se isso aqui vai me atrapalhar, hein? Deveria ter tirado, né? Mas vamos lá, vamos ver. Coloquei numa vasilha funda, gente, porque vai ter cauda aqui. Então, vamos lá. Ai, será que saiu certinho? Vamos ver? Uau, desmontou. 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 Eu deveria ter desenformado com mais cuidado. Ah, gente, mas eu não vou perder esse vídeo, não, ó. Com certeza o sabor tá muito bom aqui. Foca o lado mais bonitinho aí, meu filho, por favor. Fazia tantos dias que eu queria mostrar essa sobremesa pra vocês e hoje que eu fiz, né? Desmontou um pouquinho ali. Eu acho que eu forcei demais a forma de um lado. Mas se você é daqueles que acha que importa, o importante é o sabor, tá valendo. Bom, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha aproveitado a dica aí. Muito obrigada por estar aqui e até o próximo. Tchau, 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 tchau.